Boa noite! Bora correr! Maratona! Chegando aqui na Papulha, vai rolar uma comida aqui, que eu nem sabia. Vou aproveitar o clube fechado para dar segurança no treinamento da Maratona. Se desistir! 5, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1... 5, 6, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1... 5, 7, 8, 8, 9, 10... Gente, né? Gente, olha que tá! Que desculpa! Legenda Adriana Zanotto